Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala meus bons, eu sou o Rádios e estamos de volta para mais um vídeo Tranquilidade como vocês estão. Hoje nós iremos falar do nosso querido vídeo sobre troféus, mas dessa vez você vai ser zoado aqui, ou talvez você foi zoado. Enfim, vamos falar de troféus barra conquistas em jogos que te zoa de alguma forma, te faz uma zoeirinha para você conseguir um achievement. O nome do achievement é algo zoando você, te dando uma trolladinha de leves ali para você falar, olha que safadinho encrenqueiro na sessão da tarde. Vamos falar disso aqui hoje e quero convidar vocês, se você não é inscrito ainda, caiu de paraquedas aqui no vídeo, a se inscrever no canal. Estamos chegando, ou chegamos a 200k já, não sei, muito obrigado já de antemão, porque estamos chegando. E se tiver como, por favor, me sigam nas redes sociais, principalmente no Twitter e Instagram, que é onde eu sou mais ativo. E aí a gente pode trocar ideia e pode mandar mensagem que eu respondo lá, então me sigam aí nas redes sociais também. E agora vamos falar dos troféus que zoam você na cara dura nos jogos. Vem comigo meus jovens. Troféu que você é bem zoado e que se você fez esse troféu sem querer, eu tenho uma notícia para você, seu tarado de plantão. Acontece que no Yakuza 0, que quando lançou esse jogo eu sempre lia, e agora eu vou estragar a mente de vocês, eu sempre lia o título ali, o logo do jogo, como Yakuzao. Sempre leio isso, não dá. Enfim, é um jogo muito legal, Yakuza, já falei dele aqui no canal, muitas coisinhas para fazer. E uma das coisas que você pode fazer é assistir vídeo de ídolos, de ídolos ali, ídolos pops, moças bonitas na TV. E você até ganha ali, dependendo do que você vai fazendo, algumas relações com os garotos, já que é um jogo bem livre, você pode fazer muita coisa, ou completando outras coisinhas lá. Enfim, você vai ganhando ali algumas fitas que você pode assistir, alguns vídeos que você pode assistir. E são moças ali, japonesas ali, meio sensualizando na TV e tal, então você coloca lá e fica assistindo, tá ligado? E quando você tá assistindo, tcharam, troféu ali pra você. E sobe um troféu chamado, eu fiz isso pelo troféu, ó. Juro que foi pelo troféu que eu fiz. Então, se você ficou hipopotizado e viu o filmezinho das mocinhas até o final, você vai ganhar um troféu, que inclusive, eu acho que é um filme muito emocionante, porque depois mostra o lenço de papel. Aposto que é pra enxugar as lágrimas, que o filme deve ser muito emocionante, né? E aí você ganha esse troféu. O engraçado é que o nome desse troféu é justamente o que você vai falar pra sua mãe se ela entrar no quarto na hora que você tá fazendo isso. Você vai falar, mãe, estou fazendo isso pelo troféu, me respeita. É, basicamente isso. Bem, se vamos pensar num jogo zoeiro, a gente tem o jogo do Deadpool, velho. O Deadpool é um cara mega zoeiro, não importa onde ele tá, ele vai tentar quebrar a quarta parede pra dar uma zoada. E no seu jogo não é diferente, a gente tem troféus aí que dá uma zoada no jogador. Tem troféus meio escrotos, que é tipo, o primeiro é de graça o nome do troféu. Que é basicamente você levantar da cadeia, você apertar um botão ali, você ganha um troféu, velho. Olha que interessante, muito legal, né? Mas o troféu em questão que é mais zoeiro, e na verdade ele é zoeiro, mas ele é meio realista talvez, que é simplesmente platinar o jogo. Se você pegou, suou a camisa, fez todos os troféuzinhos belíssimos do jogo, você vai ganhar um troféu chamado. Ok, você pode vender o jogo agora. Muito legal, é isso que eu recebo de reconhecimento platinar o jogo, você vai me mandar vender o seu jogo, né? É, mas de certa forma ele não tá mentindo, né? Muita gente compra jogo, platina, já fez tudo o que tinha pra fazer, e passa ali pra comprar outro jogo, velho. Principalmente aqui no Brasil, que a gente é ferrado pagando 300 conto em jogo, né? Então é um troféu zoeiro, mas ao mesmo tempo realista? É, pode se considerar que sim, né? Mas ele é meio frio, é meio frio, me deixou triste. E temos o famoso camper no Halo 4, que é tratado de uma forma bem legal, interessante talvez. Sabe ligado quando o cara fica num lugarzinho, no cantinho ali, só esperando o cara passar pra dar um tiro? O clássico camper, né? No LoL também tem os caras que ficam toda hora ali gancando o cara, e a galera sempre fala Mano, arma uma barraca aqui logo, já vai ficar aqui mano, monta a barraca aí, fica aqui, tá ligado? E nos jogos de tiro também a galera fala isso, que o cara não sai, o cara fica no mesmo lugarzinho ali Abaixadinho, só esperando o nego passar pra matar. E aí o troféu do Halo é exatamente isso. Você tem que ficar por um minuto, meio que agachadinho ali em algum cantinho do mapa Agindo como um camper, ou naturalmente sendo um camper, né? Esse troféu faz mais sentido se você realmente pegou ele sendo um camper. Porque você vai ganhar esse troféu, que significa Pit in a Tent, que é simplesmente armando a barraca. No sentido mais puro da palavra, meus meus amigos. Por favor. E, né? Por causa que você é camper, você ganha isso daí. Então se você fez isso aí camperando, aí o cara tá te zoando mesmo. Você fala, pô mano, sacanagem é isso, né? Já basta os caras do online me zoar, reclamar, o jogo também me dá um troféu me zoando. Tristeza, hein? Mas eu acho esse troféu criativo, é legal. Outro jogo que temos aqui é o The Bone Conspiracy. Esse jogo é meio desconhecido. Ele é um jogo baseado em filme. E, na verdade, é um jogo até meio mediano, assim. É um jogo que mistura ali stealth com um tiro em terceira pessoa. E, entretanto, o jogo, ele mais ou menos, ele tem um medidor de accuracy, né? Que é o medidor ali da sua precisão. Então, conforme mais você erra o tiro, né? Mais a porcentagem vai caindo. E eu passava por isso no Overwatch, né? No Overwatch, quando eu jogava de Macri, eu errava todos os tiros. Eu ficava lá embaixo, entendeu? E o jogo é basicamente isso. Você consegue checar, se você quiser, quantas, mais ou menos, a porcentagem de acertos de tiro a sua precisão foi. Porém, se você é um dos caras vesgos, tipo eu jogando jogos de tiro, talvez você tenha conseguido esse troféu. Mentira, eu acho que é muito difícil conseguir esse troféu. Dizem que é difícil fazer ele. Mas, de certa forma, ele é um troféu zoeiro. Se você fez ele, que eu acho que quase ninguém deve ter jogado esse jogo, mas se você, por algum motivo, fez esse troféu sem querer, eu tenho péssimas notícias pra você. Porque esse troféu, simplesmente, ele se chama Precisa de Óculos. Que é você fazer com 10% ou menos de precisão, sério? Tipo, de todos os tiros que você deu, você acertou 10%. Você deu 100 tiros, você acertou só 10, velho. Tipo, é um número muito baixo. Tem que ser muito vesgo mesmo. Então, se você fizer isso daí, você ganha uma conquista ainda zoando você, falando que você precisa de óculos. Muito obrigado pelo apoio. Eu fiquei muito motivado a jogar jogos de tiro fazendo isso, se ganhasse essa conquista, velho. Parabéns. Muito bom. Nota 7. Call of Duty Black Ops 3, você é zoado por ser bom. Pois é. Bem, Call of Duty Black Ops 3, ele tem várias aí dificuldades. Só que a maior de todas é a dificuldade realística. É a realista que você quase não tem vida nenhuma. Você morre basicamente com um tirozinho. Já era. Ou qualquer explosão. Já era. E como se não bastasse, até a inteligência artificial, a galera fala, que fica um pouco mais difícil. Ela fica um pouco mais inteligente. Acabam sendo ali mais espertas para poder conseguir te matar do que no modo veterano, que é o modo anterior a esse daí. Bem, essa é uma conquista difícil, porque o modo realista é difícil. Mas o nome do troféu, quando você ganha, é Ninguém Vai Acreditar Em Você. Pois é. Porque é tão difícil... Eu estou explicando um negócio óbvio. Eu acho que eu não preciso explicar isso, né? Mas enfim. É tão difícil que ninguém vai acreditar em você, que você conseguiu fazer isso, né? Você conseguiu zerar o joguinho no modo realista. Você está de parabéns, meu amigo. Você conseguiu e foi zoado. Palmas para você. Pelo menos você sabe que você nunca vai pegar o troféu do The Born Conspiracy de 10%. Fica tranquilo se você fez esse troféu aqui. Superman Returns. Eu tenho pena dos jogos do Superman, porque, coitado, os bagulhos têm uma maldição. Como é difícil fazer jogos bons o suficiente do Superman, velho. É muito raro, né? Diferente de jogos como Batman e Homem-Aranha, que se consagrou aí há pouco tempo. Superman ainda não recebeu um jogo tão grande à altura desses dois heróis aí, né? Mas esse jogo aí, o Superman Returns, que também era bem, bem melhor, de ano mesmo, né? Ele, você podia fazer cheats, né? Então você pausava o jogo ali e fazia aquelas combinações de teclinha, de controle, né? Para você liberar os cheats ali. E quando você usava cheats, o jogo reconhecia isso e dava uma zoadinha, é óbvio, né? E te chamava de não muito super. Tipo, você não é tão super assim, né? Porque você está usando cheats, né? Eu estou explicando troféu óbvio. Eu gosto de explicar coisa óbvia. Mas é isso. Você usou cheats, ele vai te chamar que você não é tão super porque você está trapaceando o joguinho. Pois é, o jogo te recompensa por trapacear. Legal. E é assim que ensina as crianças. E por último aqui, nós temos o troféu do Duke Nuke 3D. E apareceu o Duke Nuke Forever na semana passada. E o engraçado é que envolve o mesmo tema, meu amigo. Olha que interessante. Pois é, no último vídeo que eu falei do troféu idiota, que você tinha que pegar um toletão no banheiro e fugir, roubar ele, né? Aqui a gente tem uma zoeirinha também, mas que não envolve você roubar nada. E sim, pisar. Tem ali uns toletinhos no mapa que você pode pisar. É engraçado que esse troféu tem até uma guiazinha mostrando o melhor mapa para você fazer isso. O melhor local ali para você ir e pisar na pilha de tolete. E você pisando vai subir apenas o troféu. Acontece. Quem nunca, né? Quem nunca pisou nisso? Ou num chiclete que você vai andando, o tênis vai grudando no chão? É. Acontece mesmo. Todo mundo já pisou na merda um dia, né? O engraçado é que a gente fala, pô, pisei na merda, eu vou ter sorte. Mas você não tem sorte, não. É só azar da merda mesmo. E que é isso aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like. Se inscrever no canal. E me sigam nas redes sociais. Os links estão aí embaixo. Muito obrigado pela ação de vocês. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E fui.